Boa noite, para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, satisfação tê-lo conosco, muito obrigado por estar aqui e te convido para inscrever no nosso canal, se é a primeira vez, clique no inscrever, clique ali no sininho, o que? O sininho, você vai ser notificado todas as vezes que tiver um conteúdo novo, se o conteúdo novo você avisar, tá bom? Então, tem dúvida, deixa na seção de comentários que vai ser muito bom para você ter assim um esclarecimento da sua dúvida, e a você que está triste, está aqui amagurado, eu sei que você não teve um dia bom, está sem se alimentar, está aí pensando na vida completamente assim, balançada, meio descabeçada, faça consulta conosco, traga para nós isso aí que está te perturbando, traz, traz, a espiritualidade amiga vai te ajudar, o número está na tela 5532991848102, é o nosso WhatsApp, consulta pode ser parcelada, um cartão de crédito, tem que ter, mercado pago, outros sistemas, está fora do Brasil, tem como enviar e fazer consulta sim, e vai ser muito bom para você, vai te ajudar bastante, trabalhos muito direcionados com rituais que serão bem dentro da sua situação específica, que seja uma amarração, puxada, arrasta, uma questão sentimental que se resolva com a mesa de casamento, casamento espiritual, ou se você quer trazer a tia prosperidade, chamar dinheiro para o seu negócio, seus investimentos, faça a consulta, busque o equilíbrio com as afinidades espirituais para ter um bom ritual e te ajude muito, limpar as coisas e tirar o que te perturba, é muito bom, faça. Vamos ao ritual de hoje, fica a boca, jurema, vamos lá, é ritual mesmo para você que está abandonado ou abandonada, você que foi humilhado ou humilhada, está magoado, recentemente tratado igual lixo, caiu num conto aí muito ridículo, a pessoa te fez de boba, está te maltratando, você se sente mal. E muitas vezes isso tudo é completamente uma coisa ruim, desagradável, porque o diálogo não está dando, a conversa, o vamos conversar, vamos sentar para conversar, está sendo substituído por humilhações e atitudes cada vez piores. Então se não está indo na conversa, se não está indo no toque agradável, na elegância, na bancar, se não é uma conversa agradável, você não está tendo esse equilíbrio, esse diálogo, essa coisa gostosa que você tanto quer para poder resolver, vamos bater o tambor, vamos fazer mesmo o que tem que ser feito e vamos chamar as afinidades espirituais para resolver, enquadrar mesmo ele ou ela, esse amado ou amada muito insolente e trazer na sua frente. Tu está com raiva para a sua humilhação? Pois bem, com a caboclo de unema, tu vai devolver uma surra espiritual. É uma surra mesmo, porque a pessoa vai ficar completamente atordoada. Faz e me conta depois, a pessoa vai ficar do lado avesso, não vai dormir bem, vai se arrebentar e essa parada só vai resolver, você vai estar morando na cabeça dela, só vai resolver quando ela parar na tua frente, pedir perdão e acertar os ponteiros do que está errado, fazer um acerto de conta contigo. Se foi e você quer que volte, ela volta, porque a surra é profunda. Se está com alguém e você quer que afaste, volte, vai voltar, vai pedir perdão, vai resolver. E pode ser feito para amigos, amigas, parentes, alguém assim específico. Tu não vai ficar só sentado na cadeira com as pernas, porra, se sentindo idiota, ridículo, não. Tu vai resolver isso da melhor forma possível. Não adianta gesticular só com vento. Vão na pancada do tambor e vão resolver isso aí. Acabou com a jurema e ela vai baixar aí, vai dar energia. Você vai sentir uma quentura no corpo quando tu fizer esse ritual. E tu imagina o que vai acontecer lá com o abençoado, abençoada para qual se dirigiu essa irradiação poderosa. O que é que você precisa nesse ritual? Uma vela verde. Eu sei que em alguns lugares é muito difícil encontrar vela verde, tá? Principalmente se você estiver fora do Brasil. Como é que você vai se proceder numa situação dessa? Pega a vela branca, pega uma folha verde, passa. Passa nela. Não para a vela mudar de cor, mas para dar uma energia, uma energia mais, assim, natureza, mais nessa vibe legal. Você vai, no caso, vela branca ou verde que você tiver, você vai precisar sim de uma folha. Uma folha de qualquer coisa. Pode ser de capim, de uma planta que estiver perto de você, qualquer uma. Não importa, você precisa dela. O nome do abençoado, abençoado, que vai dar a sua. Se eu pegar essa folha aqui, o que você vai fazer? O nome está aqui, eu vou enrolar direitinho aqui na folha, tá? Pode ficar um pedacinho da folha legal aqui aparecendo, tá? Está bacana, está bonito, está sentindo, está entendendo, né? Peguei, ó. O nome escrito está enrolando essa folha. Tem uma vela verde aqui, uma vela branca, consagrada com uma energia para ficar verde que você tem. Você vai precisar também de uma toalha. Eu estou usando uma toalha na cor verde que eu vou mostrar para vocês, mas a toalha pode ser de qualquer cor. Coincidentemente foi a verde? Se você tiver, é legal, mas não precisa necessariamente ser a toalha verde. Aqui, essa toalha aqui, eu estou usando uma toalha até grande, né? O que vai acontecer? Vamos começar o ritual, tu vai entender direitinho como é que é o paranoia aqui. Vamos acender essa vela, a vela está acesa. Concentre-se, faça, vai lá, só faz no seu quarto que você vai precisar de um outro elemento. Tem que ser no quarto porque você irá, quer dizer, o final da ritualização é no quarto. Você pode acender essa vela na cozinha ou em qualquer outro lugar. Se puder acender no quarto, beleza, pode colocar no chão, não tem problema. Você vai colocar a vela fixada em pires, um pratinho de qualquer cor. Então, essa folha que está enrolada, esse pedacinho de capim, seja louco que você utilizar, que está enrolada, você vai colocar do lado da vela verde, tá bom? Entendeu, amados e amadas? Vai colocar. Faz a oração que você quiser, pode ser o Pai Nosso. Entre no clima, bacana. Depois de fazer a oração, feche seus olhinhos, pensa no abençoado ou no abençoada. Traz para você a sensação que você teve. Mas traga essa sensação de seguinte forma, não é uma sensação de tristeza, só de chorar, não. Você tem que trazer essa sensação num teor de equilíbrio em que você vai irradiar essa energia na direção. Sinta essa sensação, que seja da raivazinha ou qualquer coisa, passando pelo seu corpo. Que ela chegue em você pelos pés, subindo. Deixe dominar um pouquinho essa raiva, essa revoltazinha que você tem, tá? Fez direitinho, sentiu. Na hora que você sentiu o calibre disso aí, você fala, vem Jurema, me dá força que eu quero vencer. Eu vou surrar essa pessoa pra vir na minha frente que eu quero ver. Bonito, né? Ficou poético? Bacana? Legal? Você gostou, né? Volta, ouve a frase direitinho, concentra. A vela fica onde tiver. Se fez no quarto, fica ali. Se foi na cozinha, você vai pegar essa folha que tá aqui dentro da mão, tá? Você vai pegar com a mão esquerda, vai colocar na cama. Se é cama de casal e ele dormia lá, coloca do lado onde ele dormia. Se é uma cama de solteiro, você só tem um relacionamento com a pessoa, você não mora com ela, não tem problema. Você coloca na cama, tu vai pegar com a mão esquerda a toalha. Detalhe, a vela vai estar acesa, você vai estar com essa folha do lado. E a toalha você deixa encostada perto da vela. Fale as palavras, pegue a folha com a mão esquerda, com a mão direita a toalha. Coloque em cima da cama, pegue a toalha que está na mão direita e você vai dar sete pancadas com a maior força que você puder, com um chicote, em cima da folha. Cada uma que bater em cima dessa folha aqui, tu vai dizer o nome do abençoado da abençoada, seguido do seguinte. Fulano de tal, jurema vai te surrar. Só isso, sete vezes. Depois que você fez essa pancadaria aí na cama, você está se sentindo bem. Vai ser curioso porque você vai sentir essa quentura que está em você se desmachar. Essa energia está irradiada, amados e amadas. Você vai pegar essa folha que está aqui, vai devolver do lado da vela a toalha e você pode pôr pra lavar, pode deixar onde você quiser, tá legal? Deixa a folha aqui. Quando encerrar a vela, pegue essa folha com um papelzinho, coloque na natureza. Pode ser no campinho ali que está ali do terreno, lá da árvore, no vaso de planta, tem aí, põe aonde tu quiser. Acabou que eu jurema, a energia já está irradiada e a pancada está dada. Se não quer vir conversar na boa, no louvor, não conversa beleza e tranquilo, vem no tambor. Só que vai vir arregaçado. Vai se arregaçar, vai ter noite mal dormida, tudo que for fazer vai dar errado. Ainda se tiver lá com a sirigaita, lá com o cara, vai levar uns tapas na cara dela e vai mesmo. Porque o negócio, a jurema vai bater lá, vai baixar lá na tua rival, vai meter porrada, vai bater mesmo na pessoa que está lá. Vai bater e vai bater, tá? Vai bater. A figura vai chegar para você e está quebrada, tá? Vai ser engraçado. Seu própria mente, você quer separar o negócio, separa, mas separa no tambor da pancada. Faz e me conta o que vai acontecer. Se a pessoa está só de onda com a tua cara, fazendo gracinha, vai sofrer e vai sofrer. É sua espiritual, gente. Sua espiritual, você acha que não bate, não? Faz e me conta. Vai ver o que vai dar. Meu nome é pai André Silva. Se você retoque no nosso canal para te ajudar, quer uma coisa específica para ti, entre em contato no número que está aí, 5532991848102. Bora, entra em contato aí, chama no WhatsApp, vamos conversar, vamos ver, marca, consulta e vamos, traz para nós essa palhaçada que está acontecendo aí. Vamos fazer o negócio ficar seríssimo, arrumado. Não vai ser diversão, você não é palhaço para ser todo mundo rindo da tua cara, não. Vamos mudar esse paranauê, essa bagunça aí, vamos fazer o negócio funcionar direito. Vai ter que ser do seu jeito. Você tem que ser feliz, vai ser feliz do jeito que você quer escrever a história. Não é o jeito que os outros ficam rindo nas tuas costas, não, tá legal? Axé! 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 Obrigado.